Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E aí Aqui no baile a novinha rouba a cena, tá a chapada tá maluca sem nação E quando toca o meu pinzeiro não se aguenta, a mini tod e pina e joga o rabetão Aqui no baile a sa novinha rouba a cena, tá a chapada tá maluca sem nação E quando toca o meu pinzeiro não se aguenta, a mini tod e apira e joga o rabetão e joga o rabetão Joga o rabetão e joga o rabetão E a pisada é... Aqui no baile a novinha rouba a cena Tá a chapada, tá maluca, sem noção E quando pego essa novinha, não se aguenta E quem me joga rebolando até o chão Aqui no baile essa novinha arrebenta Tá a chapada, tá maluca, sem noção E quando toca o meu friseiro, não se aguenta A mini pira, rebola o rabetão E joga o rabetão Rabetão e joga o rabetão Joga o 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 rabetão na frente do paredão Na frente do paredão Vai, 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 vai Vai na pisadinha e joga o rabetão Joga o rabetão Vai, joga o rapetão, joga o rapetão Pois aí é C10, alojando a nítia Jefferson C10, R em gravações A galera pôr com o Tiago, sim, moleque Vai, 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 chama Tá bom, novinha, tá bom, novinha Já pode parar, já pode parar Pedir pra parar Olha como é que tá o forró aí Tiago, isso ruim do moleque No piseiro E forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Caixa na cara, safona arrastada Não importa o ritmo, ele não para Não para, não para O forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Caixa na cara, safona arrastada Não importa o ritmo, ele não para Não para, não para Com o passar do tempo, tudo mudou Veio o piseiro e tudo modificou E o forrozeiro, foi quem ganhou Um som novo e ele aprovou O forrozeiro, foi quem ganhou E o forrozeiro, foi quem ganhou E o forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Caixa na cara, safona arrastada E não importa o ritmo, ele não para Não para, não para Não para, não para O forrozeiro gosta de mandar que tem pegada Caixa na cara, safona arrastada E não importa o ritmo, ele não para Não para, não para Com o passar do tempo, tudo mudou Veio o piseiro e estourou E o forrozeiro, foi quem ganhou Um som novo e ele aprovou Olha que toca, 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 zavonete E não importa o ritmo, me dá o dedo Olha que toca, 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 zavonete E não importa o ritmo, me dá o dedo Isso é que é forró Pode você subir, pode você subir Eu já liguei pra mãe avisar pai Que a minha caminhonete tá lotada de mulher Só anda filé, aqui só tem avião Venha pai, ajuda o seu filhão Eu andava perto de jipe de caminhão Agora tô de caminhonete Olha que sobe piriguete, sobe piriguete, sobe piriguete Vamos sair da rola de caminhonete Sobe piriguete, sobe piriguete Vamos sair da rola de caminhonete Olha que sobe piriguete, sobe piriguete Vamos sair da rola de caminhonete Alô, Diego, Cerveza, galera, Boda, DG Produções Aquela praça tamo junto e misturado, hein? Avisa pai, que a minha caminhonete tá lotada de mulher Só anda filé, aqui só tem avião Venha pai, eu vou ajudar o seu filhão Eu andava perto de jipe de caminhão Agora tô de caminhonete Sobe piriguete, sobe piriguete, sobe piriguete Vamos sair da rola de caminhonete Sobe piriguete, sobe piriguete Já que não sei, já que não sei Olha que sobe piriguete, sobe piriguete Vamos sair da rola de caminhonete Sobe piriguete, sobe piriguete E vou memerar o solinho, vou memerar o solinho Mas saí para a vaquejada, a mulher me ligou Não atendi, cheguei em casa, o pau quebrou Quebrou o meu carro e me mandou embora Pegou as minhas roupas e jogou tudo lá fora Saí para a vaquejada, a mulher me ligou Não atendi, cheguei em casa, o pau quebrou Quebrou as minhas coisas e me mandou embora Pegou a minha roupa e jogou tudo lá fora Ou não, ou não Ou não, ou não, ou não Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não E agora o que eu vou fazer? Não vou não, viu? Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Não vou não, não vou não Vou não, ou não, ou não, ou não Joga na piseira, senhor! Mas saí para a vaquejada, a mulher me ligou Não atendi, cheguei em casa, o pau quebrou Quebrou o meu carro e me mandou embora Pegou as minhas roupas e jogou tudo lá fora Saí para a vaquejada, a mulher me ligou Não atendi, cheguei em casa, o pau quebrou Quebrou o meu carro, colocou minhas coisas fora Pegou a minha roupa e jogou assim ó Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Brasil, meu irmão Tiago e swing, moleque E lá em casa eu tenho pato, gordinho pra danar Só que ele é atentado, eu tô pensando em matar Mas só que ele é atentado, não sei o que fazer pra poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos, será que dá uma carreirinha Pega o pato, pega o pato Mas aí em casa eu tenho pato, gordinho pra danar Só que ele é atentado, eu tô pensando em matar E lá em casa eu tenho pato, gordinho pra danar Só que ele é atentado, eu tô pensando em matar Mas só que ele é pra vaquejada demais Não sei o que fazer pra poder pegar Vou convidar alguns dos meus amigos, será que dá uma carreirinha Pega o pato, pega o pato Bora, 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 ouvindo o senhor Pega o pato, pega o pato